Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando o Nekal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de ontem com o Nekal Marcos e eu gente Estou aqui no WolfCast galera, pra gravar um vídeo com vocês nesse jogo muito legal Bom galera, vou tá deixando aí o link do jogo na descrição galera, pra vocês quiserem jogar esse jogo galera É muito, mas muito, mas muito bom Esse jogo galera, dizem que quer o melhor simulador de lobo do mundo Eu também acho que é muito realista, então bora lá Bom galera, também tem o aniversário do WolfCast, tá bom? Pro jogo ficar mais realista e a gente pode escolher também fêmea e macho Bom, a fêmea é mais pequena e o macho é mais grande Vamos escolher um macho aqui, botar uma cor bem, bem legal Essa cor aqui mesmo não Deixa eu ver Gostei dessa, vou botar aqui o nome, Caiozinho Opa Não, botar aqui o nome Caio mesmo Caio Opa Caio Pronto Agora vamos continuar aqui Então bora lá, partiu Continuar e vamos lá Nossa, aquele jogo é muito, mas muito legal É muito realista mesmo É tipo você controla um lobo na vida real mesmo O jogo é muito bom Aqui Closer Esse aqui mesmo Olha só o tamanho do mapa galera Esse aqui é só o começo, é muito grande esse mapa A gente vai começar bem aqui E olha só, é estilo DA também Por causa que olha só a movimentação do lobo Tem como farejar aqui o faro O faro O que ele pode fazer se preguiçar O mapa Esse aqui para se deitar Pode dormir também Opa Esse aqui pode dormir também Só apertar duas vezes É muito legal esse jogo Tem como uivar também Se uivar der É o clássico Então vamos lá Tem porção de bote também galera Olha só que legal Olha só que massa Tem porção de bote Tem como você agarrar também O seu animal Não é mais ruim Que gasta muito de estamina Assim Se você agarrar eles Vamos botar aqui o gráfico Um pouquinho no máximo Por causa que assim é bom né De gravar Também É Buga um pouco né Bota aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai meu filho Demora um pouquinho Por causa que é difícil Aí Agora não Não dá os arbuchos E pronto Nossa que massa galera E nem trava tanto Esse jogo Esse jogo é muito bom Vou ficar aí Passando de bote Olha Não viu a gente Bom Aquela Aquela barrinha vermelha ali galera É minha fome Tá bom Mas se eu brigar com algum dinossauro Pode ser minha 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 vida também Algum dinossauro Pia algum Algum animal Tem um urso ali Pega 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 Ele tá com pouca vida É agora É agora É agora Nem adianta fugir Nem adianta fugir Pega 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 Vai até o fim Vai 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 A gente é mais rápido Do que ele Vai É agora É agora É agora Vai moleque Vai moleque Vai Vai Pega 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 É agora É agora Pega Segura Ai segurei Boa Vem cá Vem Ah nossa A estamina tá acabando Ele vai parar Ele vai parar Ele pensa que a gente acabou Ele vai parar Vamos ficar em posição de bote Calma a poeira galera É muito legal esse jogo Eu gostei bastante Pega 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 É agora É agora É agora Vai 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 Caiu Vai Caiu Aceitei Aceitei Eita Ele quer brigar Vou segurar pela garganta Segura ai É agora É agora Vai Vai Agora ele vai morrer Ele vai morrer Já era Já era Já era Boa galera Uhul Boa Agora vai vir um monte de cofos Deixa só me afastar Quer ver Quer ver Vem um monte de cofos Onde que tem cofos tem comida Olha lá Olha eles já estão vindo já Olha que massa galera Olha só E quando você come também Ele vai sumindo Olha o que ó Tá vendo ali o osso ali Tá sumindo É muito legal esse jogo Ah já tô cheio Ó Quer ver Quer ver ó Ó Quer ver os cofos vindo Deixa eles quietarem Bom galera Tem como você farejar também ó Esse negocinho rosa Com roxo É quer dizer que tem Alguma carcaça perto Então Vamos lá né Vamos ver se tem alguma coisa É não tem Vamos tentar ameaçar Acho que é assim que é a ameaça Sai Sai daqui Sai Isso aqui é meu Isso aqui é meu Já era Isso aqui é meu Vamos aqui agora Nossa Essas mosques É muito chatas Muito chatas Vamos deixar os cofos comer Que eu já tô com Já tô de barriga cheia Ó Tem um mapa também aqui Bem legal O jogo é bem legal Vamos lá Não tem como farejar os animais Tá bom galera Só tem como farejar mesmo É As carcaças Infelizmente É que nem um Velociraptor né O dinossauro Velociraptor Ele só fareja só o Como é que é mesmo As carcaças Mas o tiranossauro X Consegue farejar os dinossauros Se não me engano é assim Ó Cheguei no território Do 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 Esqueci o nome desse bicho Dos alces Se não me engano Vamos sentir o faro Aqui Eles tão por aqui Eles tão por aqui É muito difícil pegar um Por causa que Que tão protegendo né Não tem filhote também Nesse jogo não tem Vamos lá Cuidado É poção de bote Opa Impressou Minha que nem uma carcaça Ah não Ó galera Esse negócio aqui Quer dizer Que Olha lá Olha lá Olha o bando lá Galera Vamos tentar pegar algum Calma Eles não viram a gente Calma Calma Vou ficar aqui Perto aqui Dessa folha Vamos conseguir Vamos conseguir Calma Estou comendo O sistema de bote É muito legal Calma Estão bem ali Acho que ninguém Viu a gente ainda Calma Calma Opa Estão vindo Tem algum bicho Aqui brigando Aqui Espera aí Será que é os filhotes Será que tem filhote Galera Vamos tentar pegar um Que tá isolado Em um lugar Em um lugar Calma Ele tá recuperando vida Ah não Acho que é só usar Assim mesmo Vamos tentar aqui Procurar mais comida Vamos sentir o faro aqui Vamos sentir comida Só aqui Ali né Eu quero pegar um desse daqui Tem os machos Também Aquele macho ali O macho Acho que é mais forte A gente tá pegando um isolado Calma 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 Querido Calma Amigo com calma Aqui né Ele tá de costa Ela tá nem percebendo Perigo Ai viu a gente Calma Calma Eu acho que ela vai avisar Para os companheiros Calma Calma Galera Quando der Essas travadinhas Quer dizer Que tá Que tá Que tá Salvando o jogo Tá bom Calma Pro jeito Acho que tem Nenhum perdido Por aqui Calma Ali Aquele dali Tá meio isolado Tá perdido Calma Pega 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 Ai vai vai Ah não Se liga Não tem muito dano Vai 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 A gente vai ganhar A gente vai ganhar O poder do like É o poder do like Segura 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 aí Toma Ai 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 Calma Calma Vamos se afastar A gente vai focar naquele A gente vai focar naquele Vai Vai moleque Vai Vai Vamos secar 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 Acertei Boa Boa Ok Recupero um pouco de estamina Ele tá correndo E agora E agora E agora E agora E agora Pega 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 Peguei Boa Esse aqui Já era Já era Esse daqui Já afastou do bando Né fi Ai agora O seu fim Pega Peguei Calma Calma Cadê ele Aqui 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 Ele tá com medo Ele tá com medo Tá com medo Cadê ele Cadê ele aqui Pega 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 Fica Não adianta fugir não Meu parceiro Não tenha medo de mim Ai E tá me matando Ai conseguimos Uh Boa galera Agora vamos comer aqui Que eu tô precisando Boa 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 Conseguimos Conseguimos Missão cumprida Vou comer aqui agora um pouquinho Olá filhão Comendo Boa Comi Olha só como é que ele ficou O Rick não dá né Pra alterar a câmera Só assim ó Olha só como é que ele ficou Todo coisado Deixa aí Porque senão essa música vai atrapalhar o meu ouvido Agora vamos explorar um pouquinho por aí Pela floresta Porque essa floresta aqui Rapaz É muito grande Ouviu Vamos dormir um pouquinho aqui Vamos Vamos deixar de noite É Boa noite galera Dormir aqui agora Vamos lá Hum Que sono bom Mas eu tenho que uivar né Vamos uivar agora Vamos acordar aqui Ai que preguiça 3, 2, 1 E Nossa Esse uivado dá muito medo né galera Comentem aí Esse uivado não dá medo ou não dá medo Vou abaixar aqui um pouquinho Porque senão Olha só Dá muito medo esse uivado Meu Deus do céu Ok Não dá pra gente ver a lua né Não dá pra gente ver a lua Por causa que não dá pra alterar a câmera Olha ali Aqui Aquela carcaça lá Nossa Mano Os corpos estão comendo tudinho Amigo Olha Acho que pelo jeito tem alguma Tem alguma coisa por aqui ó Será que aquela manada Manada ainda está por aqui Vamos procurar Sai Esse lopo está Bicicado por essa carcaça Vai Aí conseguimos Olha o cheiro aqui ó Ele tem carcaça Então quer dizer que o urso pegou um Calma Vou ver se a gente acha Toma cuidado Opa Calma meu filho A gente está no território deles A gente está no território deles Mas vem por aqui Eles estão Aqui Vamos ficar olhando ao redor Estão por aqui Por cima ou por baixo Estão por baixo eu acho Opa Opa Calma 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 Tá Despressado hein Caramba Ali 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 Achei Calma Não vamos se aproximar muito Que os machos podem defender a fêmea Calma Só vamos ficar de olho Vamos ficar de olho A gente não vai atacar com eles Porque tem carcaça bem ali Então vamos deixar ele esquentar aí Só vamos ficar de olho Aqui agora é meu território A gente tem que pegar o macho Já me viu já Já me viu Cuidado Calma 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 Vai dar tudo certo galera Vamos lá galera Estão bem ali Está bem ali Caramba Quase que eu chego perto dele se querer Se preguiça aqui um pouquinho Não se preguiçou muito Mas tudo bem Olha Vamos ficar de olho Vamos voltar para a nossa carcaça É bem ali É bem aqui em cima Parece que já tem bicho ali Ali já né Bom galera Os corpos só aparecem só de dia Tá bom Os corpos não aparecem de noite Só aparecem essas moscas Muito chatas Dormi aqui agora Amigo Boa Agora vamos dormir um pouquinho né Dormi um pouquinho A gente vai dormir aqui Até ficar de dia Boa noite galera Ai galera Eu não consegui dormir direito Direito por causa dessas Desses Desses bichos Meu Deus do céu Ok Vamos acordar aqui agora Ok Bom gente Eu acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Opa Opa Tá travando Já metralho gostei do vídeo Assim ó Fiquem com Deus Maninhos e maninhas E até Mais um vídeo Tchau galera Uhul Até a próxima galera Tchau galera Tchau